Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Não importa do jeito que você chegou Jesus Cristo não foi Jesus Cristo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Só glorifica a crente doido Espírito de enfermidade, sai Receba a cura Quando Deus passa a revelação vem Ele começa No princípio criou Deus Os céus e a terra e a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Deixa eu te dizer Se você vem em busca da cura Deus vai lhe dar para que você possa Fazer aquilo que agrada a Deus Não haverá um canto desse ginásio Que não terá a glória de Deus Que não terá um chão do Espírito A chequinar Invadiu a casa Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém Tá de graça E se você morrer em seu pecado Sem Deus te envergonhar No juízo final Ele vai pegar você E vai te envergonhar Ele vai expor você Tô sentindo Deus aqui nessa noite Não é qualquer vento que vai te parar Não é qualquer luta que vai te parar Você é homem de verdade Você é mulher de verdade Levanta a mão pra adorar Militantes, missionários, vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários, vão avante Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Só quem está feliz nesta noite Diga a glória a Deus Aleluia Quero agradecer essa oportunidade Pela vida do reverendo Adão Santos Pela vida da sua esposa Aguimara Quero louvar a Deus Pela vida de todos os pregadores Cantores Que estão aqui nesta noite Que são canais de Deus nesta noite Amém? Aleluia Também quero louvar a Deus Pela vida da minha esposa Que está me acompanhando Que Deus abençoa a Deus Livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 2 Verso de número 1 Peço que a igreja se coloque de pé Para ouvirmos a palavra de Deus Também Aproveitando esta oportunidade Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente João Capristano Branco Da cidade de Bom Jardim E a todos da congregação Nova Jerusalém Congregação esta que Deus nos agraciou e está na direção Que Deus possa abençoar todos que estão agora Me ouvindo pela internet Meus amigos pregadores, cantores do estado do Maranhão Aleluia Quem encontrou Livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 2 Verso de número 1 Diga amém E diz Filho do homem Ponte em pé E eu falarei contigo Ainda de pé Levante suas mãos E diga Deus Nesta noite Fala comigo Quero ouvir A tua voz Pois se tu falar com o meu espírito A minha alma viverá Pode se assentar adorando a Deus Irmãos A Bíblia diz que por volta do ano 595 antes de Cristo Pelo pecado do povo Deus agora vai pesar a mão sobre Israel A Bíblia diz que Nabucodonosor entra em Israel Leva por volta de 5 mil judeus cativos No meio desses judeus Havia alguém por nome de Ezequiel Que era filho do sacerdote Buzi Da tribo de Levi Que já nasceu com linhagem De sacerdote Que um dia tinha esperança de substituir seu pai Na casa de Israel Que um dia tinha esperança de poder Agradar a Deus assim Trazendo a petição do povo a Deus Agora Chega O exército de Babilônia Invadindo Israel Matando os soldados E trazendo homens, mulheres e crianças Para ser escravo em Babilônia No meio da guerra Ezequiel estava No meio da guerra Quem sabe alguém então Algum soldado pode até ter levantado a espada Para matar Ezequiel Mas quem sabe alguém grita Não matemos Porque ele é jovem Serve para ser escravo na Babilônia Agora Em vez de ganhar uma capa Ele ganha grilhões nas mãos E é levado para a Babilônia Ganhando de presente da Babilônia Uma cana e dois baldes Que em um ele colocava barro E no outro ele colocava água E assim Trabalhando nas fortalezas babilônicas Trazendo água e barro Para as construções Passa-se cinco anos Da vida do profeta Ezequiel A Bíblia diz No capítulo de número primeiro Que ele Quando estava na beira do rio Kebá Ele tem uma grande visão extraordinária Ele consegue Enxergar uma tempestade A Bíblia diz Que surge um trovão E Ezequiel Ouve como de um grande exército marchando Ezequiel olha e vê quatro rodas Que estava sendo trazida Por quatro seres Que tinha quatro faces Ezequiel continua olhando E vê uma grande plataforma Acima da plataforma Ezequiel enxerga um trono E sobre o trono Estava sentado O todo poderoso Deus A Bíblia diz Capítulo de número dois Verso de número primeiro Que quando Ezequiel tem essa visão Ele cai E quando ele cai Deus aparece dizendo Filho do homem Ponte em pé E eu falarei contigo Deus quer Aleluia Deus quer me usar Nesta noite Para te trazer uma palavra O tema desta palavra é Louvado seja Deus Tomando uma atitude Aleluia Eu aprendo que quando Deus Disse para Ezequiel Filho do homem Ponte em pé E eu falarei contigo Ezequiel estava Decaído Ezequiel estava Prostrado Agora Deus queria falar Com Ezequiel Mas para Deus Falar com Ezequiel Era necessário Que Ezequiel Se colocasse de pé Louvado seja Deus Eu aprendo que Deus Nunca fala com quem está caído Para Deus falar Ele manda o caído Se colocar de pé Para não ouvir A voz de Deus Tem pessoas Que chegaram aqui Até caídos Mas Deus vai te levantar Nesta noite Para ouvir a voz dele Deus não fala Com crente acomodado Deus só fala Com quem toma uma atitude Existia um homem Na casa de Deus Por nome de Eli Que ele tinha o trabalho De ser sumo sacerdote Assim então Tomar de conta Da presença de Deus E representar O povo perante Deus E esse homem Pegou seu ministério E colocou-se Sobre uma cadeira Aconteceu que Toda vez que alguém Vinha até Eli Ele estava sentado Sobre a cadeira Chegou um dia Que levaram a presença De Deus Eli que estava sentado Na cadeira Caiu da cadeira E quebrou o pescoço Mas enquanto Eli Estava morrendo Tinha alguém Na casa de Deus E quando Deus Apareceu e falava Ele dizia Fala Deus Por que O teu servo ouve Deus está à procura De pessoas Que tomam uma atitude Quando ele aparece Tem muita gente Que até tem promessa De Deus Tem muita gente Que Deus chamou Para pregar Para cantar Para fazer algo Na casa dele Mas enterrou o ministério Eli acomodou Seu ministério E morreu Deus não tem compromisso Com quem para Deus só tem compromisso Com quem toma uma atitude Enquanto Samuel Estava tomando uma atitude Deus estava honrando ele Na sua casa Deus está dizendo Quando ele te levantar Quando você tomar uma atitude Largar essa cadeira Você vai ver tudo de Deus Acontecendo na tua vida Você vai ver Aquilo que estava caído Sendo restaurado Quando eu olho Deus dizendo Para Ezequiel Filho do homem Se coloque de pé E eu falarei contigo Deus me faz Me lembrar de um homem Por nome de Moisés Que ele usou Para tirar o povo Das mãos de Faraó Agora Moisés Estava caminhando Rumo ao deserto Para a terra prometida Atrás Viam os soldados De Faraó Agora Moisés está diante Do mar vermelho O povo de Deus Estava preocupado Dizendo Será se o teu Deus Nos trouxe aqui Para morrer Pelas mãos dos egípcios Agora Moisés Não sabe o que fazer Vai clamar a Deus E Deus diz para Moisés Por que clamas a mim Moisés? Tome uma atitude Toque o cajado no mar Que eu faço o mar vermelho E se abrir A Bíblia diz Que Moisés ouviu a voz de Deus Tocou o cajado no mar E Deus E Deus Alabaia Deus fez o mar vermelho E se abri Deus está dizendo Quando você começar A tomar uma atitude Nem que seja preciso Ele abriu o mar Para você passar Mas a vitória É tua Que o povo de Deus Adorou do outro lado Essa dificuldade Não é para te matar É para ver o tamanho Que você tem fé Para adorar a Deus Deus me faz entender Que na medida Que você adora aqui Tem mar se abrindo lá Enquanto você adora aqui Tem barreiras se abrindo E você vai passar Glória Tem glória para Deus aí Cadê os crentes Pentecostais Vieram Aleluia Enquanto você adora aqui Tem mar vermelho Se abrindo lá Enquanto você adora aqui Deus está fazendo Aquilo que você não pode Por você Quando eu olho Deus dizendo Para Ezequiel Filho do homem Toma uma atitude Se coloque de pé E eu falarei contigo Deus me faz me lembrar De um homem Que estava diante Da maior fortaleza Daquela época Da cidade conhecida Como cidade destrutível Da cidade de Jericó Jericó era conhecida Como a cidade mais forte Daquela época Por causa das suas muralhas Agora Deus disse Para Josué Tu não vai precisar Perfurar as muralhas Tu não vai precisar Tocar nas muralhas Tu não vai precisar Bater nas muralhas Deus disse para Josué Rodeia treze vezes as muralhas Na décima terceira vez Tu vai somente me adorar Não se preocupa Que a muralha vai cair A Bíblia diz Que Josué ouviu a voz de Deus Durante seis dias Rodeou seis vezes No sétimo dia Da décima terceira rodeada Ele rodeou Adorou a Deus E Deus jogou a muralha Para o chão Aleluia Deus está me dizendo Aqui nessa noite Não importa o tamanho Da dificuldade Você vai cantar Do outro lado Essa muralha Não se preocupa Pregador Ela só vai te afrontar Enquanto você estiver rodeando Porque quando você tocar Deus vai derrubar Não importa o tamanho Da muralha Quanto maior for a muralha Maior vai ser a queda Não importa o tamanho Do teu problema Apenas adore Adore Eu aprendo que adoração É a chave da vitória Tem muita gente Que chegou aqui quebrado Caído Pensou até Senhor Será se tu não estás comigo Deus estava dizendo Continua rodeando Porque na hora certa No momento certo Os teus inimigos Vai ter que conhecer Quem foi o Deus Que te escolheu Vai ter que conhecer Quem foi o Deus Que te chamou Só quem acredita Levanta a mão E só tu tem Maior Olhar Glória a Deus Quando eu olho Para Deus Dizendo para Ezequiel Filho do homem Tome uma atitude Se coloque de pé E eu falarei contigo Deus me faz me lembrar De um homem Que na sua casa Ele era desprezado Os seus irmãos Olhavam E via nele Problemas Que Para o povo de Israel Era conhecido Como impureza E por conta disso O seu pai Colocou no campo Para tomar de conta De ovelhas Aconteceu um dia Que o rei Foi rejeitado Samuel Vai até a casa De Jessé Para ungir Um novo rei E quando chega Na casa de Jessé Os que se achavam Bambambam Os que se achavam Os maiores Tiveram que sentar Na mesa E esperar O menor chegar Deus está dizendo aqui Militantes É um congresso Que os grandes Vão ter que ver Os pequenos Chegar na mesa E sentar Tem muita gente Que desprezou você Não acreditou em você Mas Deus vai preparar A mesa Perante os teus inimigos Só para mostrar Que ele Tem adorador Aqui no altar Tem 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 Deus estava vendo Tua luta Deus estava vendo Quando você rodeava Estava só esperando O momento certo E a hora certa Para as muralhas caírem Pumaça se abrirem Para tu cantar O hino da vitória Passa o tempo Se levanta um filisteu Para pelejar contra Israel Agora Saúl Estava recuado Eliab Abinadab Samar Que eram generais De frente De exército Estavam recuados A Bíblia diz Que o pai De Davi Pede para ele Levar pão E queijo Para os seus irmãos Agora Ele chega na peleja Olha para os gigantes Vai até Saúl Saúl autoriza Agora Davi Vai pelejar Contra os gigantes Aqueles que estavam Recuados Estavam dizendo Davi tu não tem capacidade Davi tu não pode Davi tu é pequeno Davi tu é fraco O gigante é grande Tu é pequeno Tem muita gente Irmão Que não tem coragem E quer enfraquecer Tua fé Tem muita gente Que não enfrenta os gigantes Está com inveja De você Porque você tem o Espírito De Deus E agora está dizendo Você não pode Você não tem Você não é Mas enquanto eles Estão dizendo Que você não pode Que você não tem Que você não é Deus vai preparar o cenário Para todos eles Verem a tua vitória Todos eles Vão ter que ver Por que Deus te chamou Por que Deus te escolheu Por que Deus Te capacitou Por que tentar matar Quem escolheu Por que tentar apagar O brilho De quem Deus Chamou Alabado Tem muita gente Que se levanta Somente para matar Ministério De quem está de pé Mas Deus está dizendo Vai cair por terra Porque os mesmos Que querem ver Teu fracasso Vão ser os primeiros Que vão ver você Cantando o hino Da vitória Cadê a igreja Que acredita Vem comigo no glória Vem comigo no glória Só quem crer Levanta a mão E dá o teu melhor glória Para o sal Oh, valeu Agora Davi se levanta Deus diz Davi Passa na beira do rio Pega cinco pedras Coloca a pedra na funda Joga no gigante Não se preocupa Tu apenas joga no gigante E eu faço o gigante cair Davi ouviu a voz de Deus Desceu na beira do rio Pegou cinco pedras Colocou uma pedra na funda Jogou no gigante E Deus fez o gigante cair Deus está dizendo Quando os militantes Estiverem Quando os militantes Estiverem Tomando uma atitude Vai jogar a pedra no gigante Não se preocupa Deus vai fazer cair Vai rodear as muralhas Não se preocupa Deus vai fazer tombar Vai estar diante do mar Não se preocupa Toca aqui Deus Vai se abrir Tem gente que chegou aqui Só pela misericórdia de Deus Quando saiu a notícia Que ia pregar nos militantes As portas se fecharam O inimigo começou a perseguir O inimigo começou a tribular Sabe por quê? Porque o inimigo sabia Que a tua fé ia trazer até aqui Para Deus fazer coisas grandes Através de ti Não se preocupe pregador Cada pedra que te dão É um galardão que Deus está preparando para ti Não se preocupa cantor Adora na prova Que o mesmo Deus que te permite Adora na prova Vai te colocar em cima Vai te colocar em cima E todo mundo que disse que você não consegue Não pode Não é Não tem Não faz Vai ter que ver Deus dizendo Ele pode porque eu sou na vida dele Ele faz porque eu estou com ele Ele é pequeno Mas o Deus dele é grande Cadê o Deus de Crato? Está aqui nessa noite Se ele tiver Levante sua mão e adora Um minuto de glória Um minuto de glória Deus me faz entender Que enquanto você adora aqui As muralhas estão caindo lá Deus me faz entender Que enquanto você adora aqui Tem mar vermelho se abrindo Para você passar Enquanto você adora aqui Aquela infernidade cai Aquela perseguição cai Aquele que te perseguia Vai ter que ser envergonhado Porque a glória de Deus Já invadiu Já invadiu Já invadiu Não se preocupa Deus já te deu graça Chegou até aqui Agora entregue nas mãos dele Que tu vai ver O que ele vai fazer O que ele vai fazer Deus estava dizendo Para Ezequiel Filho do homem Coloque de pé E eu falarei Quando Deus aparece Para Ezequiel Ele estava vivendo As maiores frustrações Da sua vida Porque Babilônia era terra De idolatria E Ezequiel estava Sendo fiel a Deus Mesmo no meio Da idolatria Quem sabe Alguém se levantou E disse Ezequiel vai morrer Ezequiel vai parar Ezequiel vai enfraquecer Coloca essa câmera Aqui na minha cara Aleluia Tem muita gente Que não acredita em você Que só porque você Está na prova Está dizendo Agora ele para Agora ele morre Ei Se prepara Porque eles vão ter que ver A glória de Deus Na tua vida A depressão Não vai te pegar A morte Não vai te matar Antes que Deus Cumpra Os projetos dele Que ele te fez Receba Quem tem glória Da glória Quem tem aleluia Da aleluia Deus estava dizendo Sou eu Deus Que te levanto Como profeta A pregar Para uma grande geração O nosso Deus Ainda restitui Quem está lá embaixo O nosso Deus Ainda trabalha Na vida dos pequenos Tem muita gente Que chegou aqui Só pela misericórdia De Deus Mas Deus está dizendo Aquilo que você pensava Que era o fim É um novo começo De Deus para tua vida Volte para sua casa Hoje Na certeza De que Deus Preparou essa noite Para decretar Para assinar A tua vitória Um dia alguém disse Bruno Nunca vai ser ninguém Quando saiu a notícia Que eu ia pregar Nos militantes Alguém me mandou Uma mensagem Dizendo Tu não consegue Tu não tem capacidade Tu é fraco Tu não tem mensagem Em vez de chorar Eu glorifiquei a Deus Porque quando o homem Diz que a gente não pode Que a gente não tem Que a gente não é Aí Deus derrama a graça Tem muitos pregadores Que chegaram aqui Que um dia foram Desacreditados Com as pessoas Tem muitos cantores Que já passaram Grandes desertos Mas estão aqui Sabe por quê? Enquanto mais o inimigo Se levanta Mais a bunda Mais sobremece A glória de Deus Sobre a vida daquele Que nele crê Se coloque de pé Que eu quero orar Nessa noite Olá Hoje é a noite Que é o recomeço De Deus Para a vida De pessoas Que estão aqui Tem gente Que chegou até aqui Só pela graça Jesus te sustentou Até aqui E daqui pra frente Todos os que te perseguiram Vão ter que começar O brilho de Deus Ver o brilho de Deus Na tua vida Vão ter que começar A enxergar A reconhecer Quem você é Porque Deus Vai resplandecer O teu brilho Ô glória Ô glória A chave da vitória É a adoração Quando o crente adora Ai, 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 ai A dificuldade Se transforma em nada Muralha Ela é derrubada No poder da adoração Deus ultrapassa Todas as barreiras Para alcançar Aquele que adora Tem dois tipos de crente O que adora E o que não adora O que não adora Você já conhece de cara Como o pastor Adão Diz É iceberg Afundador de Titanic Mas o adorador Ele é diferente Onde ele passa Tem óleo Onde ele passa Tem azeite Os dois minutos Que me restam Eu quero ouvir O clamor Da igreja Nessa noite Enquanto você Clama aqui Deus está trazendo Vitória Naquilo que você Não pode Enquanto você Toma uma atitude Aqui Deus está fazendo Aquilo que você Não consegue E ai Vai ficar calado Ou vai ser adorador Boca fechada Não gera milagre Mas quem adora Deus atende Quem adora Recebe provisão Alabaia Xandaraba Calabaça Quem vem comigo No glória Quem vem comigo No aleluia Através da tua adoração Deus está desfazendo O laço de macumba Deus está tirando A depressão Deus está fazendo Cair por terra A opressão Deus está curando Agora Seja tocado Agora Seja cheio Agora Ai nos quatro Cantos desse ginásio Haja uma glória Respondecente A glória Que eu estou sentindo Aqui Recebe 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 O poder de Deus Pregadores Recebe O poder de Deus Cantores Recebe Recebe Pai Enquanto os teus filhos Te adoram aqui Senhor Vai desquebrando O laço Laço de morte Vai desfazendo Tudo Senhor Que te desagrada Vai entrando Na casa dele Trazendo vitória Vai arrumando Aquilo que está bagunçado Vai consertando A casa Deus Nos quatro Cantos Deixe de nós Aonde tiver Um demônio Seja repreendido Agora Sai Sai No glória No glória No glória a Deus Na igreja Tem vitória No glória a Deus Na igreja Deus está fazendo tremer Aqui Deus está fazendo tremer Oh glória a Deus Alabai Já Faça o favor Você mesmo A primeira vez Que eu te vi ministrando Foi pela internet No dia que você me ministrou Estava em casa O Espírito de Deus Me visitou E disse Diga para o meu servo Que tudo aquilo Que eu prometi Ano de 2020 Eu vou mostrer As águas Da vida dele Ele pensou Que eu tinha esquecido dele Até o militante Eu te sustentei Só para tu ver O que eu vou fazer Na tua vida A partir de hoje Se tu crer Recebe em nome de Jesus Só quem vai se levantar Para cantar o hino da vitória Levanta as suas mãos Aleluia Diga eu creio Deus Em tudo aquilo Que o Senhor Prometeu Para minha vida Se você crer Recebe de Deus